Alô, tudo bem, senhora? Tudo, eu quero 100 pizzas. 100 pizzas, de que sabor? É, tudo de refrigerante. Presunto, só de produto, você não quer refrigerante? Você não quer refrigerante, não? Sim, 100 refrigerantes, boiaba. Boiaba? Tá bom, boiaba. Acabou aqui, moça, rapidinho. Boiaba, ela não vai querer mais alguma coisa? É, um pouco de doce, muito doce, muito doce. Tá bom, qual é o seu nome, moça? É, Rafaela. Senhora Rafaela, já estou indo entregar o seu pedido, tá bom, moça? Um beijo, tchau. Quem será essa moça já agora? Alô, senhorita, tudo bem? Ai, que bom. Oi, gente. Gente, eu sou a Sofia Rafaela. E eu sou a Raquel. Tudo bem com vocês? É muito bem. Tô velha. É também. Olha, Jeannie Miss. Olha, Jeannie Miss. Abre a boca O que? O que? O que? Eu virei uma caixa Eu virei uma caixa Olha de barco Olha de barba Eu tô de barba É tão sério Meu telagante Lindo O evento tem um espaço Ai gente Eu tô de barba O que? 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 O? Se inscreva no canal. 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 Tchau. 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 Tchau.